Vamos de notícia. Na tarde de hoje, no bairro Diadema 2, em Horizonte, a polícia militar registrou mais uma execução. Vem comigo, coloque no telão produção. O crime aconteceu na avenida Leandro Bezerra. O alvo dos atiradores foi um jovem conhecido na comunidade como Capetinha. No local, moradores informaram que ouviram cerca de oito disparos. Alguns deles, no rosto da vítima, a repórter Ana Flávia Bezerra, esteve no local de crime. Matéria está sendo preparada. Se não der tempo, traz de hoje. Amanhã você assiste aqui no Cidade de Alerta. O fato é que a polícia está investigando quantas pessoas participaram do crime. A motivação desse fato que aconteceu na tarde de hoje, na região metropolitana. E por falar em hoje, a polícia militar foi acionada.